E aí família, eu, MC H da ZO, fui dar um rolê nos baile das quebradas, olha só o que me acontece Olha só, veja bem, eu fui pro baile do Elipa E ele foi também, quando chegou lá, ele vem pesar também E eu falei assim, olha só, veja bem, pisa fofo, fica neném Pisa, pisa, pisa fofo, fica neném E eu fui pro baile da Arábia E ele foi também, eu falei assim, pisa fofo, fica neném E eu fui pro baile da Praça do Pan E ele foi também, e eu falei assim, pisa fofo, pisa fofo, fica neném Pisa, pisa fofo, pisa fofo, fica neném E eu parti pro baile das ruas das pedras E em seguida pro baile da São Luís Porra, caralho, pisa fofo, fica neném E esse mano continua a pesar na minha, hein E eu falei assim, parça, pisa fofo, mano Sai de perto e fica neném, porra Olha só, veja bem, eu fui pro baile do Elipa E ele foi também, quando chegou lá, ele vem pesar também E eu falei assim, olha só, veja bem Pisa fofo, fica neném Pisa, pisa, pisa fofo, fica neném E eu fui pro baile da Arábia E ele foi também, eu falei assim, pisa fofo, fica neném E eu fui pro baile da Praça do Pan E ele foi também, eu falei assim, pisa fofo, pisa fofo, fica neném Pisa, pisa fofo, pisa fofo, fica neném E eu parti pro baile das ruas das pedras E em seguida pro baile da São Luís Porra, caralho, pisa fofo, fica neném E esse mano continua a pesar na minha E eu falei assim, parça, pisa fofo, mano Sai de perto e fica neném, porra Porra Daquele jeito, então vai Olha só Inscreva-se no canal, Marcelo AFM Tchau, tchau, tchau